Fala galera, aqui, tá trazendo aqui o vídeo, é o Davi, aqui hoje eu quero mostrar pra vocês o velhote tá fazendo um vídeo, sintopéia feito de brinquedo, vamos ver a sintopéia feito de brinquedo, vamos ver, você escreve aqui, o meu português Brasil, conto com o BR, Davi Aventores Português Hoje estou aqui pra mais um vídeo com brinquedos de controle remoto galera, e hoje eu tenho aqui uma sintopéia gigante de controle remoto, a gente vai abrir, vai ver como é que funciona, vai ser super legal, então se vocês estão curiosos pra ver como é que funciona essa sintopéia gigante de controle remoto, deixa logo seu like que é muito importante, e comenta aí nos comentários, sintopéia de controle remoto, ok galera? Antes de começar, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Jogar Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos, e se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem lá, ok? Primeiro link da descrição é o canal Jogar Velhote, agora se vocês querem me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é o segundo link da descrição, aí eu posto fotos, vídeos, mando recado pros inscritos, me sigam lá galera no Instagram, que foi muito engraçado ontem, A gente gravou uns vídeos e eu tentando encontrar o meu irmão aqui em casa, então se você quer ver lá, segue lá no Instagram Também galera, não se esqueçam da caixa postal do Velhote, quem quiser mandar alguma coisa pro Velhote, endereço 42 pernas? 42 pernas? 42 pernas? 42 pernas? É arts É, eu vou comprar pra Alguém assustar com essa que essa citopéia A lacraia Zigue-zague, zigue-zague Aí volta Esse topé tá fazendo zigue-zague Zigue-zague Uhul Que legal E é fácil de controlar É fácil de controlar, galera Iêêê, volta aqui, centopeia Olha isso Olha aí, galera, que legal Que legal Queria ter uma centopeia, isso Feito de brinquedo Não é uma centopeia de verdade Ai, não Propaganda, mano Eu odeio Tanto mais que eu odeio Calma aí, eu vou fechar Fechar Fechei Andando aqui, galera Propaganda, isso é uma louca, né? Aí se eu parar, galera Parou, ok? Aí depois Se quiser apertar pra frente Pra ela andar pra frente, ó Anda pra frente? Ela anda pra frente? Essa centopeia tá andando pra frente Esse velhote tá gostando da centopeia De brinquedo Andando pra frente Então vamos lá A gente vai preparar aqui a primeira prova Vai ser eu contra meu irmão E a gente vai ver quem faz em menor tempo Quem tem o melhor desempenho Então vamos lá Certo, galera? Então, estamos aqui pro primeiro desafio Com a nossa centopeia gigante de controle remoto Vai ser uma colhida de obstáculos A centopeia vai ter que sair por aqui E vai ter que ir fazer zigue-zague Entre esses animais de brinquedo Só que é indo e voltando, ok? Tem que ir e voltar Meu irmão e eu vão fazer o mesmo desafio Quem fizer em menos tempo Vê-se, ok? Então vamos lá, galera Cronômetro na tela 3, 2, 1 E vai! Vamos lá, galera Começando, sou eu Aí pra cá E não pode tocar ninho Nenhum animal Vamos lá Isso Olha aí Corte, corte a esquerda E Certo Tem coisa aqui Certo Foi muito direitinho, galera Agora A volta A volta A volta Aê Voltando Certo Ok, galera Agora já está pronto aqui Pro meu irmão começar Lembrando que eu fiz em 34 e 73 Aí a centopeia gigante já está aqui Vamos lá, galera O cronômetro está na tela aqui Vamos lá 3, 2, 1 E Valendo! Começou Olha aí Não pode tocar em nenhum animal Se tocar Perdido Olha aí Está indo Ok Está indo Só não pode tocar nenhum animal Se eu tivesse Se eu tivesse Eu tentava Eu Eu teria Eu teria Uma citopeia Aqui de brinquedo Para não Tocar nenhum animal Não Perdeu Tocou no animal Tocou no animal Não Não Acredito 36 e 88 Mas eu já tinha Enviado Mas como eu falei Se tocasse em algum animal Acabava perdendo Então a galera Acabou perdendo Acabou perdendo E no final No leão aqui Acabou Tocando nele Mas acontece né Então 1 a 0 Para mim Nesse 1 a 0 Para ele Aqui a gente tem Várias pecinhas Coloridas E A gente vai ter Um minuto Para derrubar O maior número de peças Que a gente conseguir Com a nossa Centopeia gigante Quem será que vai derrubar O maior número de peças Eu ou meu irmão A Centopeia já está aqui Galera no ponto Olha aqui ela Está aqui Eu vou ligar ela Aí a gente vai colocar Um minuto Acabou Esse graça Ah não Isso é Problema Isso é problema Cara Problema O velhote Vai ter que conseguir Essa parada Essa porra 1 a 0 3 2 1 E Valendo Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos lá Vixe Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Vai demorar Vai demorar hein Derrubando 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 Aquele negócio As pecinhas Derrubando Derrubando Tudo aí Citopeia Agora eu vou voltar Derrubando Aqui Aí Aquela ali Não foi Aqui Falta aqui Faltou um monte Aqui ainda 36 segundos Calera 38 Tá aí 35 segundos 43 Ai 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 Faltou quantos Aqui Toma na hora Ele Despoçou Um pouquinho Bora lá Bora 54 Monta na tela Que eu já não Vai Olha aí galera Vai acabar 58 59 Acabou Parei Vamos ver galera Olha o tanto Que eu derrubei aqui De peças A gente vai fazer assim Como pra contar Fica mais difícil A gente vai ver Quantas faltaram Se pro meu irmão Faltar menos peças Em pé Ele vence Então faltaram quantas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Faltaram sete pecinhas Pra eu derrubar Se meu irmão Derrubar E faltar menos de sete Ele vence Ok Então vamos lá Certo galera Agora as pecinhas Já estão de volta A sintopeia gigante Está aqui Agora é a vez do meu irmão O pornômetro Vai destruir tudo De novo Que merda Sintopeia é forte Muito forte Vai Olha aí galera Está indo Ih Jorge Militar Você atrapalhou Agora comece Lembrando que Faltaram sete peças Pra Pra mim Agora vamos Ali Está indo Já se passaram Vinte segundos Vamos lá Vai Está indo Sete Toma Aleluia Todo mundo Está querendo acordar Todo mundo Está querendo acordar Será que vai voltar Só sete pra ele Também Só teste pra ele Teste pra ele Quarenta segundos Só teste pra ele Cara Quarenta e quatro Está ali E What Agora aqui 10 segundos Quando você parou É pra parar Parar E ali parou A peça está trabalhando A peça está trabalhando E parou 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 Vamos ver galera Eita Faltou muitas peças Vamos ver aqui Quantas foram Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove galera Olha ainda Perdeu um tempinho Ainda faltaram A diferença de duas peças Quer dizer Seis Sete Oito Nove Isso mesmo Então eu ganhei de novo Dois a zero Agora vamos pra próxima Ganhei de novo Dois a zero Ah mano Isso é problema Isso é problema Mano Problema Para assim Cara What What Bolinhas coloridas Bolinhas coloridas Bolinhas coloridas Bolinhas coloridas Três Dois Um E valendo Vamos lá Eita galera Isso aqui Ah Ixi Errei uma Parece ser fácil Mas é difícil Vamos lá Voltar aqui Vai Aê Aê E Coloquei uma Já foi A outra Lá vai Agora aqui Aê A segunda Aê Duas Vamos lá E olha Já foi Dezenove Segundo Aê Três Ah Juntas Juntas bolas Foi pro outro lado Espera que eu ainda posso Tentar colocar Bora lá Aqui Colocar isso aqui E agora vai Agora vai Agora vai Pra cá Pra cá Não Volta aqui Espera aí Que eu vou trazer Isso aqui Ah Foi embora Agora é só A última Aqui Velhote é burro Cara Velhote é burro Cara Se é problema Se é problema Ah O velhote é burro Cara Não sei por que Ele vai nessa merda aí Ele erra Ele erra tudo Pronto cara O seu ótimo O cronômetro está aqui Vamos começar Três, dois, um E valendo Começou Vamos lá Vai Foi uma Acertou uma Volta, volta Eu fiz três Galera Se ele fizer Quatro Ele me Se errou Aquela azul Errou aquela azul Bora ver Se eu acertar Tem muita calma Acho que eu não fiz certo Ih Passou a amarela Mas pode voltar Se quiser tentar De novo na amarela Ele pode conseguir Ih A vermelha foi Não Quase Quase A laranja Ela vai Nossa Ele bagunçou tudo Foi 34 segundos Ele ainda pode conseguir mais Olha lá Pode conseguir tentar Conseguir Colocar de volta ali Então bora lá Ih Bora lá Vai Pode tentar Vai E vai Galera Olha o que ele fez Ali Mas vai Tá passando o tempo Passou do tempo Passou do tempo Ih Errou Galera Olha isso Que ele fez Aqui Essa verde Nem era pra ter sido considerada Mas eu vou considerar Ele bagunçou toda aqui a estrutura Do nosso O que? Isso é problema Deixa um like Se esse velhote aqui errou Essa merda Essa porra Esse é merda Caralho E é isso Tchau Então galera Esperei que tenham gostado Do meu vídeo Essa citopé É feita de brinquedo De controle remoto Essa citopé É feita de controle remoto Então Deixa muito like Aí Já escrevei esse português Todo E também Então Tchau Tchau